Olá, concurseira! Olá, concurseiro! Aqui é o Cláudio Macedo, o Cedo, do canal Cedo Bitsnet Concursos. E atenção, atenção, de novo, pessoal aí da região, grande região de Campinas e arredores, região administrativa do estado de São Paulo. Agora vamos falar de dois bons concursos lançados aí na cidade de Limeira. Primeiro, Câmara Municipal de Limeira. A Câmara Municipal de Limeira, no estado de São Paulo, está lançando um concurso público com a organização da banca Cusupan para vários cargos e salários bem interessantes. As inscrições começaram no dia 8 de agosto e vão até o dia 22 de agosto. Olha só os cargos. Agente Legislativo, Ensino Médio, mais de R$ 3.000,00 além de benefícios. Assistente Administrativo, também nível médio, também mais de R$ 3.000,00 além de benefícios. Auxiliar de Apoio Administrativo, atenção, atenção, apenas ensino fundamental, mais de R$ 2.300,00, mais benefícios. E também auxiliar operacional, apenas fundamental completo, também por volta de R$ 2.300,00, mais benefícios. E tem ainda controlador do sistema de controle interno. Aí já é nível superior, né? De acordo com as regras do edital, mais de R$ 3.600,00, mais benefícios. Vamos dar uma olhadinha no comecinho do edital. Olha só. Câmara Municipal de Limeira, manual do candidato. A gente tem algumas informações preliminares, mas todo bom concurseiro deve ver o edital do início ao fim, tá? Antes de tomar qualquer decisão. Então aí tem um manual muito legal, tá? De cara aí a gente tem o cronograma de atividades, né? Confirmando inscrições até apenas o dia 22 de agosto, tá? Vamos ver aqui a data das provas. Ó, provas. Data da prova, 10 de setembro. Então não tem muito tempo não, tá? Então quem tiver interesse nesse concurso, deve correr, correr, correr. Validade 2 anos. Vocês viram ali nos quadros anteriores o número de vagas? É pequeno, mas não fiquem atemorizados, não. Porque devem chamar mais, porque a validade é 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, tá? Então se liga nesse concurso. O outro grande, bom concurso é para a Prefeitura Municipal de Limeira, ok? Agora o Poder Executivo, tá aí o Portal da Prefeitura de Limeira. E a banca aí, no caso, é o Instituto Mais, tá? Esse Instituto é recente, né? A atividade do Instituto aí na área de concurso. Até difícil achar provas deles, né? Mas no final a gente vai ter uma surpresinha pra vocês que acompanharam o vídeo até o final. Bom, Prefeitura de Limeira, são vários, vários, vários cards para vários níveis, tá? Olha, inscrições pode ser pessoalmente ou por procuração, conforme tá aí embaixo. Mas também, aliás, ó, esse é o Portal do Instituto Mais. E vocês viram para a Câmara Consulpan. Então, tanto a Banca Instituto Mais como a Consulpan, os links pra você fazer inscrição, editais, todas as informações, todos os documentos do concurso, você vai ter esses links logo abaixo aí deste vídeo, tá? Na descrição do vídeo, você vai lá e pega pra você fazer suas análises. Mas vamos voltar aqui, ó, Prefeitura de Limeira. Então, além do pessoal ou por procuração, a maioria, obviamente, vai fazer pela internet e inscrição, tá? Então, já está rolando desde o dia 7 de agosto e ela vai até o dia 5 de setembro de 2017. Então, tem um pouquinho mais de tempo, mas também, quem tiver interesse, não pode deixar pra depois, tá? Vocês veem aí que são vários, 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 vários cargos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no comecinho do edital também, pra gente ver algumas características. Olha, também dois anos, dois anos, tá? E, ó, dois anos de validade. Então, tanto a Câmara como a Prefeitura, dois anos de validade podendo ser prorrogado por igual período. Quer dizer, vocês vão ver aí, as vagas são poucas, mas é muito provável que chamem mais do que isso. Não todos os cargos, né? Mas em alguns deles ou até vários, tá? Então, vocês veem aí, ó, tem cargos pra ensino fundamental, com salários até razoáveis, tá? 1.008, por exemplo, ao jardineiro, 1.359, além dos benefícios da carreira, tá? Porque tanto um como o outro, Câmara e Prefeitura, são todos cargos estatutários, efetivos, não é CLT. Ok, concurseira, concurseira? Então, aí, ó, monitor de atividades culturais, tá? Então, Prefeitura, obviamente, cuida de uma série de atividades aí na cidade, né? Então, tem vários tipos de cargos aí, aí, dependendo aí do seu conhecimento e da sua formação, você pode se candidatar a esses cargos. Então, vários de nível fundamental, vários de nível médio e técnico. Olha só esse daqui, ó, agente fiscal tributário. 4 vagas, esse, olha, eu, meu feeling de ex-concurseiro, tá? Há muitos anos, há mais de 25 anos, vão chamar mais do que tem aí, tá? E, olha, aí deve ter benefícios muito bons, tem que estudar o edital e as leis lá, tá? E tem também cargos vários de nível médio, né? Ó, técnico e nível técnico, melhor dizendo. E, é, também, é, é técnico e fundamental, né? Nem tem, isso daqui nem tem de nível, é, superior, tá? Ok, concurseira, concurseiro? Olha, espero que vocês tenham, é, achado interessantes as informações. Importante é vocês irem atrás e se ligar aí, né, nas informações do, é, desses dois concursos. Câmara Municipal, é, dos vereadores de Limeira e Prefeitura de Limeira no estado de São Paulo, tá? Olha só, nós temos alguns grupos, é, de materiais de apoio na internet, né? E a gente tem um grupo da região de Campinas e, é, todos os que envolvem aí, inclusive Limeira. Nesses grupos, não são grupos de estudos, são grupos de repositórios de material de apoio, nós temos vários, é, materiais que podem ajudar, é, na sua preparação, tá? Então, por exemplo, tem aí, ó, o e-book de questões básicas de, é, matemática e português, já de acordo com o novo acordo ortográfico, tá? Porque são questões de, apenas de 2015 e 2016. São dezenas de questões, tá? Então, você pode acessar gratuitamente esses e-books, são cadernos de questões, tá? Eletrônico, tá? E você, basta entrar lá, é, nos grupos, tá? E pedir, e pedirão, é, pedir pra entrar no grupo, tá? Então, pelo menos, uma vez por dia, eu vou lá no Facebook e coloco o pessoal que faz a solicitação pra dentro. Aí, vocês vão lá, né, na aba, né, no link que tem, melhor dizendo, não é aba, mas o link que tem lá em arquivos, né? É, e vocês podem, é, baixar gratuitamente esses cadernos eletrônicos. Então, tem esse e-book de questões básicas de português e matemática, Mas, também, tem um outro e-book, esse, bastante interessante. Foi difícil achar, gente, foi difícil, tá? Porque a gente não encontra a prova aí do Instituto Mais, tá? E Mais, né? Instituto Mais, ou E Mais, é, pra vocês terem uma ideia como que o Instituto E Mais, eles aplicam, qual é o método, qual é o sistema deles, né? E Mais, é uma prova recente, é do ano passado, tá? E é de uma área relativamente, é, análoga aí, né? Claro que não é a mesma, né? Então, por exemplo, não vai confundir regimento interno da Câmara de Santana Parnaíba com de outra cidade, ou então, com da Prefeitura, tá? Mas, é recente, é de 2016, aí, ó, tem analista técnico e legislativo, então, dá pra ter uma boa ideia de como eles cobram, tá? Como que funciona, tá? Então, este e-book, também, também vai estar disponível gratuitamente, pra você baixar lá no grupo de apoio do Facebook, tá? Tudo isso gratuitamente, tá? E, inclusive, com os gabaritos, nós vamos colocar lá, também, os gabaritos, ok, concurseiro, concurseiro? Esperamos que essas informações tenham ajudado, ajudado a todos, né? E, olha, se precisar de outros materiais, outras informações, materiais, inclusive, recomendados, tá? Apostilas, curso, é só entrar lá na descrição do vídeo, lá, que a gente também tem algumas indicações, tá ok? Por enquanto, era isso que a gente tinha aí pra vocês, né? Pode estudar, pro dia nascer mais feliz. Rumo à aprovação! Fui! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.